Tô aqui. Ok. Então eu vou ouvir ninguém. Peraí. Do lado dele, moça. Do lado dele. Tô do lado dele. Tô do lado dele. Mais do lado dele. Meu paraquedas sumiu. Meu paraquedas sumiu. O meu paraquedas sumiu. Tá fudido. Meu paraquedas. Tá bom aqui? Tá ótimo. Meu paraquedas sumiu, irmão. Deu. Deixa eu falar, vocês querem que eu deixe o carro posicionado em algum lugar estratégico ou não? Como que a gente vai se... Tá abencilhando. Será que... Mano, acho que... É quando ele botar o bagulho errado. Não, o perito está trabalhando. O perito... Ah, ele botou e morreu. Não deu tempo. Ele morreu. Morreu. Eu vou aparecer. Caralho! Puta merda, tivemos um problema aqui. Vambora, vambora! Faleceu? Mano, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu tenho corda. Calma. Cata ele, cata ele. O perito morreu. O perito morreu. Se explodiu. Mano, a moça ficou de biquíni aqui. Acho que ela está com calor, velho. Tá. É ele. Está tranquilo. Antes de ver, vamos lá. E. Exths.